E aí, Censuro, voltando aqui mais uma vez que eu vou matar esse cara aqui grundão, de cantão, e se matar ele, mas não tô dúvida de matar esse cara aqui, mas se matar, sem ideia, sem ter de verdade, vou matar a gente, sem ideia, sem ter de verdade, vou matar a gente, sem ideia, sem verdade, matar a gente, mas tem de ser bem grande, a gente tem de tatuar, ai, sem braço, então a barriga tá bem grande, Eu vou fazer o que, mas vai vir, é o carro, mas vai, larga, chote, 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 chote I hope my voice hurts you real bad. I'm going to die, freak. I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die. 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 O que é isso? O que é isso? Não era o que era o Kuri, não gostou de ser. Está todo bem, está tudo bem. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Você! Deixe-nos em casa, B-Man! O que é isso? Você perdeu na outra coisa? Ei, joguei! Falei! Falei! Partido 2 é o Mulegata Eu ainda vou pegar os poderes dela Vou pegar os poderes dela Depois no segundo episódio eu vou colocar os poderes dela No terceiro episódio eu vou colocar o Batman Ah, Batman Cabarelo Batman vai só tudo todo Vamos lá Parece que o detetive vai ficar ocupado com o Joker por um tempo Bom Se você fizer um instante aí no leia Vamos lá 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 Final Guerra Vamos lá Ta droga Entendeu? Ahn 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 Tinha o roguinho Que姐 Queira Calma, vamos parar demais, vamos jogar, vamos parar muito, vamos parar pouco. Eu preciso pegar o kit de apartamento eu. e o corpo O que é isso? A estrada só continua a falar Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? 2 face is one tough son of a bitch, you know what he used to do, back before that thing with his face Yeah, I know a guy who was in that courtroom when he was TA, he said Harvey tried to fight back even when his face was melted over the floor That was nice, that was nice, that was nice